Estou aqui na Art Basel fazendo uma pop-up de três meses. Eu resolvi vir para Miami, eu já acompanho a Art Basel há quatro anos. Hoje eu represento quatro artistas da Faculdade de Belas Artes e dois deles estão aqui expondo na pop-up. Nesse período de Miami se juntam todos os maiores colecionadores, curadores, entendedores e apreciadores de arte, então nivelar a galeria nesse meio para mim é muito importante.